Quer que sua planta tenha uma copa maravilhosa? Com uma lâmina bem limpa e amolada. Você corta na diagonal o gário, sempre respeitando a gema de brotação. O que é gema de brotação e onde tem outinho uma folha? E para finalizar, você passa no corte e cola instantânea de sua preferência. E está pronto. Agora é esperar as novas ramificações. Quai, seu app de vídeos curtos.